Boa tarde a todos. Nesse vídeo eu estarei mostrando aqui para vocês mais alguns vasos de orquídeas da minha coleção que estão floridas. Mas antes de eu falar sobre cada uma delas, eu estarei mostrando aqui para vocês, estarei falando aqui para vocês sobre um pouquinho da experiência que eu tenho sobre o cultivo dessas plantas. Cultiva orquídeas, para muitos, pode ser, sei lá, coisa de outro mundo, um bicho de sete cabeças. Muitas pessoas pensam que cultivar orquídea é um bicho de sete cabeças. E, na verdade, cultivar essas plantas não tem nenhuma dificuldade e também não tem nenhum empecilho assim no que diz respeito à forma de cultivar em relação às outras plantas. Então, na verdade, o que precisa ter é um pouco de, digamos, de curiosidade e também um pouco de dedicação. dedicação. E se a gente for analisar, com as outras plantas também precisamos ter dedicação. Só que com as orquídeas há uma certa diferença porque você precisa de um cuidado minucioso. Até mesmo porque um descuido, digamos que uma regra descontrolada, pode ocasionar a morte da planta. Ao contrário de outras plantas que você, por algum momento, pode acabar exagerando um pouco na regra. E não vai acontecer dessa planta vir a morrer. Claro, não generalizando. Porque cada uma é cada uma. Então, cada planta, seja orquídea ou seja uma outra planta qualquer, ela tem as suas características particulares. Mas, eu vou me direcionar aqui com vocês a um tipo de substrato que eu utilizo muito no cultivo de orquídeas. Seja qual for a espécie, em se tratando de espécies epífitas ou rupestres. Então, aqui eu tenho algumas cascas de coco. Esse coco normal que compramos na feira para fazer cocada, para fazer doce, enfim. Então, o que é que acontece? Ao tirarmos aquela amêndoa presente dentro dessa casca, ao invés de jogarmos fora essa casca, o que é que acontece? Pegamos essa casca, juntamos direitinho e colocamos no sol para secar. Podemos colocar lá, em um ambiente que não pegue muita umidade, apenas o calor do sol. Deixaremos lá por um bom tempo, até que ela seque completamente. Depois, pegamos novamente essas cascas de coco, mergulhamos em um balde com água, com um pouco de água sanitária, para matar alguns micro-organismos presentes que futuramente, ou que posteriormente, poderão vir, provocar algum dano à planta. Então, colocamos um pouco de água, um balde de uns 10 litros de água, colocamos umas duas colheres de água sanitária e colocaremos essas cascas de molho. E aí, à medida que essas cascas forem saindo aquele caldo avermelhado, que é o tanino, que é muito prejudicial ao desenvolvimento das raízes das orquídeas, quando elas estiverem se desenvolvendo. Então, esse tanino, com essas cascas de molho, ele vai acabar se desprendendo das cascas. E aí, à medida que a gente vai repetindo essa água, repetindo não, trocando essa água, está certo. Todas bem pequeninas, de uma forma que venham a se organizar no vaso das orquídeas, para que as orquídeas não fiquem virando. Então, trituraremos elas de uma forma bem que elas possam se compactar dentro do vaso, porque assim vai facilitar o desenvolvimento das raízes das orquídeas. E, além dessas cascas, dessa casca dura aqui, que envolve a amêbua no coco, existe também essa fibra que fica por fora da casca do coco, que eu vou mostrar para vocês, aqui mais de perto, não sei se a câmera está pegando, mas é essa fibra aqui. É ela que irá reter a umidade, de forma que as raízes se fixem nessa casca de coco. Então, não há nenhum outro, digamos assim, nenhum outro produto para poder, digamos assim, compor esse substrato. Há sim, porém não há necessidade de estar adicionando esses outros produtos, esses outros substratos. Apenas com esses dois aqui, a casca do coco, essa casca dura que envolve a amêndoa, juntamente com a fibra de fora que envolve a casca, já temos um substrato ideal para plantarmos as orquídeas. Tem muitas pessoas, muitos orquidófilos que são contra, mas isso aí vai de cada um. Eu, até o momento, seguindo os cuidados que eu falei aqui agora, de retirar o tranquilo, de colocar água sanitária para poder estar matando os micro-organismos, você pode cultivar orquídeas sem problema algum. E o mais interessante é que essa casca aqui iria para o lixo e que podemos estar reaproveitando na feira. Desde, repito, desde que seguiremos esses cuidados, de retirar o tanino e de adicionar água sanitária para matar qualquer bactéria, ou qualquer fungo, ou até mesmo algum tipo de lesma, de caramujo, que vier nessas cascas de coco. Então, seguindo esses cuidados, poderemos cultivar orquídeas sem problema nenhum. E outra coisa, e ter muito cuidado também com a regra. E de vez em quando, a cada 15 dias também, você colocando, adubando, com um 10-10-10, que é o que eu utilizo, e vocês terão orquídeas floridas muito bonitas, como estão essas aqui. E agora, semana passada, eu fiz um vídeo mostrando algumas Catlea metistoglossa. Hoje, tenho aqui mais algumas Catlea metistoglossa florida, com cachos maravilhosos, cachos grandes. E também, eu mostrar uma outra espécie de orquídea, que é a Laélia, a Laélia grandes. Essa orquídea, aqui que vocês estão vendo, tanto essa, quanto essa, como essa que está florida aqui, que eu vou pegar para vocês visualizarem melhor, porque ela já está aberta. Vou colocar aqui bem de pertinho, para que vocês possam analisar a tonalidade da flor e o formato. Então, para quem já tem um certo conhecimento sobre orquídea, conhece algumas variedades do gênero Laélia. Aqui eu tenho uma, né, do gênero Laélia, e a espécie é Laélia grandes. Nós temos aí, dentro do gênero Laélia, nós temos a Laélia purpurata, nós temos a Laélia siglorana, a Laélia tenebrosa, e a Laélia grandes, que é justamente essa que eu estou mostrando aqui para vocês. A Laélia grande, se analisarmos, se analisarmos direitinho, ela é bem parecida com a Laélia purpurata. O pseudobulbo é bem parecido, a folhagem também é bem parecida, e o modelo da flor também. Porém, o que diferencia da Laélia purpurata é a tonalidade da flor. Então, enquanto a Laélia purpurata, ela tem um tom assim meio desbranquiçado, com umas estrias rosas, A Laélia purpurata, a Laélia grandes, perdão, ela tem, ela é um pouco assim, ela é assim meio aqui marrom, marrom, amarelada, uma coisa assim que eu nem consigo explicar, com umas estrias também, assim como a Laélia purpurata. E o labelo dela é bem diferente, assim como, com relação à tonalidade. O formato é parecido com a Laélia purpurata, porém, a tonalidade é um branco amarelado, com umas estrias um pouco voltadas, algumas estrias um pouco voltadas para o lilás. É uma orquídea que podemos encontrar em vários ambientes. Podemos encontrar ela na forma epífita, então, para quem não conhece, uma orquídea epífita são aquelas orquídeas que, orquídeas epífitas são aquelas orquídeas que habitam em cima de árvores. Então, elas dependem das outras árvores para poder... Essas árvores, na verdade, atuam como suporte, favorecendo umidade, pelo fato de elas ocorrerem em florestas geralmente úmidas, e florestas, assim, um pouco mais densas. E também, assim, com uma altitude um pouco elevada. E essas plantas, elas se adaptam muito, muito facilmente em cima de árvores, porque, é como eu já falei, elas atuam como suporte e favorecem também umidade e os nutrientes necessários. Porque, à medida que irão caindo aquelas folhas secas, restos de madeira, então, acabam formando, acaba formando, toda essa matéria orgânica, acaba formando um ambiente ideal para que essas orquídeas, elas possam se desenvolver. E, assim como elas podem ser encontradas em uma forma epífita, elas podem ser encontradas também na forma rupestre. Ou seja, em rochedos, elas se adaptam muito bem em rochedos, uma vez que esses rochedos são muito ricos em nutrientes, em humus, Então, o musgo, por si só, ele já favorece a essas plantas uma certa umidade. Porque qualquer chuvisco que caia em cima desses musgos, eles acabam gerando uma certa umidade para as raízes dessas orquídeas que acabam, digamos assim, se mergulhando, se fixando por debaixo desses fungos que estão sobre as rochas. E também elas podem ser encontradas também embaixo de árvores, em solos muito ricos em humus. Então, aquelas folhas, aqueles restos de madeira que acabam caindo no solo, acabam formando, assim, um solo propício para as raízes dessas orquídeas. Uma vez que elas não gostam muito de terra e também de solo compactado. Elas gostam de um substrato fofinho, de um substrato, digamos assim, que promova uma reação, uma ventilação para as raízes. Então, aqui, a Laélia Grandes. Essa daqui também é uma outra Laélia Grandes, só que ela está em botões. Então, elas... As suas artes não... Não... Se desenvolvem muitas flores. Apenas, no máximo, seis, sete, no máximo. Pelo menos até... O que eu vi até agora é que, no máximo, elas acabam se desenvolvendo seis, sete flores por aí. Aqui nós temos outra, que eu já mostrei no início, com dois botões. Essa daqui tinha cinco. O pássaro com uma ficou com quatro. Este outro... Esta outra arte está com três. E elas variam entre... Isso aí, entre um e sete. Dentro da variedade Laélia Grandes, podem ocorrer algumas variações com a tonalidade das flores. Algumas podem ser mais claras e outras podem ser mais escuras. E aqui estão as Catelea Metistoblossa, como no outro vídeo eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho uma outra. que abriu suas flores recentemente. Muito bonita. É da variedade tipo. E também... Muito pintadinha. Muito pintadinha. Parece até uma galinha da rola de tão pintada que ela é. Aqui eu tenho uma Falenopsis. Essa Falenopsis aqui já tem uns três meses florida. Foi a que eu mostrei mês passado. E ela ainda continua perfeita. Como vocês podem ver, ela continua perfeitíssima. E ela já tem... Ela começou a florescer em agosto. Já estamos em novembro. Início de novembro. E ela está perfeita. Essa orquídea, ela já durou florida seis meses. Atualmente, eu não deixo ela, todo esse tempo florida, porque a planta acaba se desgastando muito. Acaba sofrendo muito. Porque, para manter a florada, para manter a floração, ela retira muito os nutrientes que estão em suas folhas. Enfim. E aí acaba prejudicando a planta, porque ela acaba se estressando, ela acaba perdendo nutriente. E, se deixarmos, pode acontecer até da planta vir a morrer. E, por último, essa outra aqui, que vocês podem ver. Não sei se dá para pegar, se a câmera está pegando. Mas, essa orquídea tem história. Porque essa orquídea foi a minha primeira catleia metistoglossa que eu encontrei. Um dia eu estava na mata com um amigo e estávamos cansados e acabamos sentando um pouco para poder descansar, para seguir viagem. Quando eu olho para cima, tinha uma madeira seca e estava ela fixada nessa madeira. Então, eu não tinha a menor noção de como seria a cor dessa flor e de como seria o modelo. Quando eu bati os olhos, eu percebi que era uma orquídea e trouxe ela para casa. Até mesmo porque a madeira já estava prestes a cair e, provavelmente, ela poderia ser jogada do chão e morrer. Então, eu acabei retirando essa orquídea, até mesmo porque era no local de queimada. eu acabei... Eu acabei...